O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, esteve nesta segunda-feira no programa Hora do Povo, da TV Guanaré. O gestor destacou sobre o decreto nº 137, que é figura de 15 a 30 de março, e restringe eventos, proíbe aulas presenciais no setor público, mas também, agora, proíbe o funcionamento de bares locais que estão causando maiores aglomerações nos últimos dias, e restringe as atividades apenas para venda e delivery nestes estabelecimentos. Desta vez, até mesmo, restaurantes ou lojas de conveniência estão proibidos de vender bebida alcoólica para consumo no local. O objetivo é frear a curva de contágio da Covid-19, que provocou a lotação máxima dos leitos hospitalares neste final de semana. Claro, eu quero que a população entenda que o nosso decreto é para salvar vidas. A gente precisa tomar medidas mais restritivas. Por exemplo, o fechamento de bares. Os bares só poderão vender delivery, ou ainda deixar em casa se alguém quiser utilizar, porque essas aglomerações têm ocasionado um alto índice de infecção e de propagação desse vírus. O decreto ainda paralisa as atividades da educação, das aulas. O decreto bota que as churrascarias e similares não poderão vender bebidas alcoólicas. A gente está trabalhando como um todo, todos os aspectos. Não é um decreto de lockdown. Não vamos fechar o comércio. A economia precisa continuar viva, mas é necessário que você entenda também que você precisa fazer a sua parte. As atividades permitidas, a exemplo do funcionamento de farmácias, lojas, redes de supermercados, indústrias, dentre outros, só são permitidas até as 22 horas, mas também com limitação de público e exigência da obrigatoriedade da máscara. O comércio sente que deixar alguém entrar no ponto comercial sem estar portando a máscara, ele será multado por isso. É uma forma de prevenir que esse vírus possa se proliferar, é uma forma até de resguardar a nossa saúde. Se eu evito que pessoas entrem no meu comércio sem o uso da máscara, automaticamente eu estou cuidando de mim mesmo e cuidando de todos aqueles que adentam. O gestor pede a colaboração da população para que mais vidas sejam salvas e seja possível diminuir a contaminação, para que assim não sejam necessárias medidas mais rígidas. Fábio Gentil reforçou que a sensibilização dos caxienses é fundamental. Pelo amor de Deus, cuide da sua mãe e do seu pai, cuide dos seus filhos, dos seus avós, dos seus parentes. Fique em casa. Vamos passar esses próximos 14 dias evitando sair. E eu sei que muitos podem dizer, prefeito, eu preciso trabalhar. Sim, vá trabalhar, não quer que você faça trabalho, mas vá municiar da sua máscara, do seu álcool em gel, evite aglomerações. Se for supermercado, que vá uma pessoa só, não precisa de duas ou três, que evite, nesses momentos, os bares, as festas, os eventos na zona rural. Se você não quer fazer por mim, não tem problema. Mas olha para a sua mãe, faça por ela. Olha para o seu pai, faça por ele. Para os seus filhos, para os seus pais, faça por eles. Olha para o seu pai, faça por ele.